Mais de 60 congregações da Assembleia de Deus em Bragança realizam a Escola Bíblica de Férias, a EBF. Como o próprio nome já diz, as atividades se concentram em períodos de férias escolares. Desde sua fundação, a EBF tem evangelizado crianças e transformado vidas, e se tornou um grande canal de graça na vida das famílias. As atividades, ministrações bíblicas, músicas, brincadeiras, danças e muitas atividades recreacionais atraem os baixinhos para mais perto de Deus. A importância é nós conseguirmos o público que é infantil, as crianças, falarmos, evangelizarmos, falarmos do amor de Deus para esse público que está formando-se e precisa ser instruído no caminho que deve andar, como disse o sábio Salomão. Com o crescimento do movimento, lideranças da igreja decidiram então criar conteúdos que pudessem ajudar as demais congregações a se prepararem para mais uma edição da EBF. As produções do ano passado, por exemplo, chegaram a 60 mil acessos nas plataformas do YouTube AD Bragança Pará. A maior parte da gravação aconteceu aqui na Assembleia de Deus. Foram praticamente seis horas de gravação para poder ter um resultado. Mas é aqui, neste estúdio, que fica bem atrás da sede da Assembleia de Deus aqui no município de Bragança, que o trabalho é finalizado. É a cereja do bolo, processo de edição, que é comandado pelo Marcos Nascimento. Um trabalho minucioso que requer atenção e muito cuidado para que o resultado esteja apto para todos os que tiverem acesso. Estes conteúdos são dirigidos e produzidos por Marcos Nascimento. São pequenos clipes que são publicados nas plataformas digitais para que todos tenham acesso. A pandemia veio para nos ensinar a rever novas formas de pregar o Evangelho. E uma delas foi através da internet, da TV também, do digital. E desde então começou a surgir bastante resultado. Então a gente seguiu esse trabalho de divulgar a EBF e outros eventos da igreja também através da internet. E a gente tem um alcance bastante grande, crianças de diversas comunidades também aqui da sede do município. Então fico esperando pelos conteúdos da EBF. A gente vê depois os registros nas redes sociais, elas na frente da TV, assistindo, fazendo a coreografia. E isso é muito gratificante para a gente. Com suporte e acessibilidade, os vídeos contam com a participação de Israela em Cristina, intérprete de Libras. É com muita alegria que estou de novo participando, mais um ano participando como intérprete de Libras da EBF 24. E quero agradecer a Assembleia de Deus, o Bragança, ao Marquinho, que sempre me convida. E também parabenizá-los, né? Porque é muito importante que tenha acessibilidade para as pessoas surdas. E eu creio que sim, crianças surdas, adultos e surdos, eles são sim alcançados através dos vídeos que são publicados no YouTube. E Yvian Rodrigues e Rodrigo Nunes, que participaram das coreografias, falam da experiência. A gente ensaiou por volta de um mês, um mês e meio. E a gravação foram várias horas. A gente começou por volta das 19 horas e terminamos quase uma hora da manhã. É muito gratificante poder ter participado como membro do grupo das crianças. E hoje em dia já está trabalhando com as crianças e buscando sempre fazer o nosso melhor para que elas possam se sentir acolhidas. Não só as crianças que fazem parte do departamento, mas também os nossos visitantes, né? Foi muito bom estar participando, nova experiência. E a gente observa que existe todo um cuidado, todo um zelo, né? Para preparar para este momento, né? Inclusive, todos esses vídeos que estão sendo produzidos para servir como um norte para que todas as outras produções dos outros distritos possam seguir. O tempo central tem essa importância de, através do aparato de estúdio e tudo, fazer com que as tias preparam as coreografias. E nós temos essa missão de fazer com que o que acontece aqui aconteça em todo o campo. Este ano, o tema da EBF é A Alegria é Jesus, baseado no livro dos Filipenses, capítulo 4 e versículo 4. A abertura desta edição está prevista para o dia 5 de julho. Jesus, minha alegria é que bate, bate forte no meu coração. Jesus, minha alegria é, ele é o segredo do meu sorrisão.